Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui para fazer mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Hoje eu estou aqui num local, aqui pessoal, era uma borracharia e disse que nessa borracharia morava um homem. Ele morava sozinho aqui e ele trabalhava na borracharia dele mesmo. Diz que eram aquelas borracharias 24 horas, o pessoal passava para poder arrumar o carro. Passa a rodovia bem aqui pessoal, bem aqui na frente, depois eu vou mostrar para vocês. Dizem que esse homem, ele era usuário de droga, ele diz que usava aquela crack, usava aquelas drogas crack, aquelas pedras né pessoal. E dizem que ele era um cara muito trabalhador e tudo, só que ele tinha esse problema que ele usava droga. E teve um certo dia que ele pegou e subiu em cima do forro da casa, disse que subiu em cima do forro da casa para poder usar droga. E disse que acabou falecendo lá, deve ter dado alguma overdose, alguma coisa e acabou morrendo lá. Só encontraram ele pessoal, porque muita gente passava para poder arrumar o pneu do carro, encher o pneu e nunca encontrava ele, sempre via a casa aberta. E teve um dia que o pessoal começou a sentir um cheiro mal, um mau cheiro na casa. Aí chamaram a polícia, tudo, a polícia veio, fez a investigação e encontrou o corpo dele em cima do forro. Já estava meio que derretendo, já estava mal, diz que estava uma situação precária mesmo. E hoje então a gente veio aqui para poder fazer a exploração. Foi me passada essa lenda, falei vamos lá para poder fazer o reconhecimento, conhecer o local. Para a gente estar voltando à noite e fazer uma investigação sobrenatural. Que vocês sabem que eu venho às 3 horas da manhã para poder fazer a investigação. Passo os aparelhos, ver se tem presença, chamo para tentar captar pela câmera. Então hoje a gente vai dar uma olhada de dia para ver como que é o local. Beleza pessoal? Faz algum tempo que isso aconteceu e o local está abandonado. Então vamos lá dar uma olhada, ver como que está esse local. Ver se também não tem ninguém ali. Peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom pessoal, é o seguinte, ali passa uma rodovia. No meio daquela matria passa uma rodovia e por ali tinha a placa da borracharia. E a borracharia é isso aí. Deixa eu subir mais aqui para vocês terem noção. Olha, a rodovia passa ali, acho que dá para vocês verem ali, rodovia. Aí era a borracharia onde ele morava. O posto já está até sem energia já. Vamos dar uma olhada aí. Galera, eu estava dando uma olhada nisso aqui, cara. Olha essas frutinhas aqui, mano. É uma mora, velho. Isso é bom demais, mano. Pézão aí, ó. Estou escutando barulho de abelha, cara. Olha, parece que está aberto ali. Olha, vai passar um carro lá, galera, ó. Bom dia. Ah, provavelmente ele estava aqui, ó. Provavelmente ele estava ali. Tem alguém aí? Um tanque. Um tanque. Um tanque. Um tanque. Será que não vai conseguir subir lá em cima, cara, para dar uma olhada? Vai ter algumas coisas escritas. Licença. Tem alguém aí? Caraca, está cheio de marimbondo, velho. O que é isso, cara? Oi? Oi? Fiz um barulho aí, cara. Cara, olha isso aqui. Tem alguém? Olha, parece roupa. Caraca, mano. Caraca, mano. Será que ele... Tem roupa em volta da casa inteira, velho? Olha que estranho, galera. Olha, pasta de dente. Cara do céu. Cara, eu vou falar para vocês, galera. Que local sinistro, velho. Esses negócios aí no forro aí estão me deixando mais sinistro ainda. Olha aí. Olha aí, bagulho de marimbondo, cara. Opa. Gordou o louco do meu peito, velho. Esqueci essas coisas do chão. Olha aí, que louco, mano. Olha, tem bagulho no forro tudo, cara. Por que será, hein, cara? Olha, aqui tem marimbondo. Sai fora, filho. Não quero levar picada, não. Devia ser a... Opa, tá ali, ó. Marimbondo, velho. Que era... Devia ser a cozinha. O que é isso? Eu acho que não vai dar para subir ali, galera. Mas, provavelmente, devia ser essa parte aí que ele estava, ó. Essa parte aí em cima é que ele devia estar. Caramba, velho. Bagulho louco, hein, galera. Tem uma coisa escrita lá. Ângela. Toma. Remédio. Por favor. Que bicho que é isso? Ó. Ângela, toma remédio, por favor. Tá escrito ali, ó. Não vou chegar muito perto porque tem marimbondo aí. Cara do céu. Casa sinistra, hein, velho. Vou dar só uma passadinha aqui. Achei muito estranho isso aqui, galera, ó. Volta da casa inteira. Provavelmente ele devia estar aqui no forro, cara. É. Bom, galera, casa é essa. Vou estar vindo à noite aqui para fazer uma investigação. O único problema é esses marimbondos. Não é nem abelha, é marimbondo. Marimbondo, cara. Vixe, perigoso pra caramba. E pelo que eu tentei, provavelmente ele devia estar aqui, ó. Aí a polícia encontrou ele ali em cima. O que a droga não faz com a pessoa, né, cara? O cara tinha um localzinho dele aqui, ó. Trabalhava aqui. Tudo. E... Acabou. Deve ter morrido de overdose, né? Sei lá. Usou muita droga, alguma coisa assim. Não sei como que funcionam essas coisas, pessoal. Mas é isso aí, galera. Vou estar voltando aqui de madrugada para fazer a investigação. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! Tchau, tchau.